Salve salve rapaziada, hoje é aqui no estúdio Favela Chique, meu parceiro MC Cadu Tamo junto rapaziada, satisfação aí, tá ligado Vamos tá trocando umas ideias do novo projeto Papo Consciente E aí MC Cadu, qual quebrada você mora? Tô morando ali em Arujá, ali meu bolo, perto de Itacoa, ali Morava no interior, mas não dei pra cá agora por causa das caminhadas Tá na capital agora? Tô, tô na capital, não dei pra cá agora por causa das caminhadas do funk, tô ali em Arujá, ali Ah, e como MC Cadu começou a cantar, qual foi a sua inspiração assim no começo pra você começar a cantar funk? Mano, eu comecei como? Parça, eu comecei vendo os vídeos no Youtube, tá ligado? Você via aqueles caras, pá, várias músicas da hora, Long, Me, vários outros caras, tá ligado? Aí comecei vendo os vídeos do Cidinho também, falava caramba E na escola, tá ligado, nós brincavamos na direta de fazer umas imas, pá Aí eu falava, mano, vou fazer um som, pá Aí comecei a fazer uma música Começou rimando na escola? É, mano, comecei a fazer uma música, tinha um quebrado aquele, morava lá com nós lá E qual que foi a fita? Uma vez os caras foram ensaiar, tá ligado? Tinha uns moleque que era MC Aí eu fui junto com os moleque, os moleque saber que eu gostava, mano Aí os moleque, pá, ensaiando lá desse, mano, chamou e eu falei, mano Tem uma, você tem uma música, não, pá? Eu falei, mano, eu tenho, aí ele não tá um nada aí Aí eu fui mandar a música pra ele e ele falou, não, vou ter um baile ali semana que vem Vou levar você pra cantar, pá, pelezinho esse moleque aí Mano, aí depois desse dia eu comecei, tá ligado? Aí fui fazendo os vídeos, fui... E hoje nós tá aí na bala, aí na correria Ah, e tudo começou, então, a partir desse dia que seu amigo te levou pra ir ao baile A partir desse dia foi, mano, a partir desse dia Da hora Foi E o que o público aí pode esperar de novidade? Trampo novo que vai sair do MC Cadu? Mano, agora pode esperar bastante coisa aí Agora que eu tô na produtora aí, graças a Deus, na faculdade da capital Já tô com várias balas engatilhadas, tá ligado? Vários projetos já em andamento E faz quanto tempo, MC Cadu, que você começou, que você encontrou esse amigo seu e ele te levou lá pro baile, lá? Mano, agora que... Que esse amigo aí, que eu trombei esse amigo que ele levou eu lá Tem papo de uns 3, 4 anos, tá ligado? Ah, então já faz uns 4 anos que você tá no funk, então? Não, mas aí que ele me levou lá e eu fui no baile, pá Mas daí depois eu ainda parei, o mascota, tá ligado? Não peguei filme mesmo Pegar filme foi depois que aí eu conheci o autêntico, aí que eu peguei filme, tá ligado? Eu mandei uns vídeos lá pra ele Subi um vídeo no canal dele lá, minha, pra Justiça e Libertade Deu uma andada Fortaleceu o Trampo Aí todo mundo começou a saber, né, que era MC Cadu É, mano, todo mundo e daí o que acontece? O Trampo começou a andar, entendeu? Foi aí que eu conheci também o Marcos, que é o do Legenda, tá ligado? O moleque é meu grau também, é um parceiro nosso Aí ele chamou eu e falou, mano, você já tem empresário pra nós trocar umas ideias, ver um progresso pra nós tudo Aí eu falei, não, mano, foi onde ele me apresentou na produtora, tá ligado? Na fã da Capital Abriu a porta, né? Abriu de verdade, na verdade quem abriu a porta foi o autêntico, lembra? Abriu a porta pra mim conhecer os caras Da hora Aí agora, tá ligado, mas, é, tudo é Deus, mano É, falar pra você, os bagulho acontecem na hora certa, tá ligado? Da hora A gente vai estar aí na produtora, graças a Deus, e só bala Entrou agora na produtora, da hora E o que o público pode esperar de novidade, de trampo novo que vai sair do MC Cadu? Mano, tem bastante coisa pra mim, graças a Deus, tem bastante trampo bom, tá ligado? Tem, não deixo não, que eu soltei agora, tem, nós não pode errar, que vai ser um trampo Que já vai vir com o clipe, vai ser um bagulho mais da hora Tem um outro trap também, que vai vir pesado Vai lançar um trap? Tem, tem um trap, o bagulho vai vir pancada Da hora Tem uns baratinho aí, mano, e é isso aí, o bagulho tá com a marcha Canta aí um pedacinho de uma aí, pro público já ficar na expectativa Vamos dar um pedacinho desse trap aí, já que você gostou aí, ó Só um pedacinho Quando meu bonde brotar segura, não perde a postura, pra não ser cobrador Dinheiro só vai comprar conduta de quem se vende igual puta, o nosso chegou sua dor Quando meu bonde brotar segura, não perde a postura, pra não ser cobrador Dinheiro só vai comprar conduta de quem se vende igual puta, o nosso chegou sua dor Tamo junto rapaziada Satisfação aí, Autêntico CA Parceria Favela Chique Também, tá ligado Tamo juntão, Satisfação